A única volta que te pego, tu me paga e eu não cego Nem entro e me perdo dentro de mim Penso em tempo que é passado, e que não é mais conto Eu peço em mim, sim, eu peço Eu faço o seguinte que é tudo, eu penso em mim Mas não eu não vou me fazer, eu não me perdo É isso que eu não posso fazer a ver a perca, e com a fonte que eu não posso fazer a minha porta, que eu não posso fazer a minha história, que eu não posso fazer, que eu não posso fazer a minha história. A gente se casou no giusto, mas não faz sentido Vale, hoje é um ano que é em Itália A gente se casou na minha vida 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 A gente se casou na minha vida